Diante do sangue do cordeiro eu tinha um carro, aquilo não era um carro, primeiro carro, primeiro carro de pobre, é duas alegrias. Primeiro carro de pobre, é duas alegrias. Primeiro é quando ele compra, bate no peito e diz, meu carro. Segundo, é quando ele vende, que é de, tô livre, tô livre. Você sabe que é assim, carro de pobre é assim. E era o meu carro, meu velho, mas nunca vou esquecer disso, nunca vou esquecer, meu velho Maverick. Ei Maverick velho, não se fosse esse, tem até clube hoje, mas não era assim não filho, pega e leva. O meu Maverick, até hoje tô doidinho pra querer saber a cor dele. Diante de Deus, a porta, a porta não, a esse plural, a cada porta era uma cor, o caput tinha outra cor. Não saía de noite porque não tinha farol, tô lhe sendo sincero, não é que queimou não, não tinha mesmo. Era doca. Entendeu? Não tinha. E pra entrar nele, diante da majestade eterna, pra entrar, ele entrava assim ó. Ele aqui, eu disfarçando, não é? Um dia, um dia eu parei ele na porta, quer dizer, um pouco afastado da igreja, porque eu tinha vergonha. Diante de Deus, eu parava na porta da igreja, eu não ia pregar. Eu parava lá longe assim, ficava com o pé no freio, pedindo a Deus pra aparecer alguém. Por favor, pois não, põe uma pedra aí, põe uma pedra aí, no pneu traseiro, pra segurar. Eu só parava na descida, pra ajudar a pegar no tomo. Sério, mas pra mim, isso era Deus, até dizia né? Deus me deu. Sério, Deus me deu e Deus lá de cima. Sério, pra entrar nele, ele entrava assim ó. E nesse dia que eu parei longe da igreja, preguei, fui até mais tarde, fogo caiu. Ah, terminou 11 horas mais ou menos, parei ele no escuro assim, uma congregação lá em Salvador. Aí eu fui subindo, fui pra entrar no carro, um casal, no meio de tanto lugar, pra encostar, pra namorar. E eu passava pra lá, pra cá, pra ver se ele saiu do meu carro, e nada. Teve uma hora que, teve uma hora que o rapaz falou assim, ô, já passou pra lá e pra cá, pra falar alguma coisa? Eu digo, não rapaz, esse carro aqui, o carro veio, sei lá de quem é isso. Eu digo, é estranho né? Não, mas era uma carniça de carro, diante de Deus. Todo mundo pensava que tava abandonado. E pra entrar nele, ele entrava assim ó, quer ver? Aqui o carro aqui. Eu tô com vergonha de alguém olhar. Quando eu via que não tinha ninguém, eu entrava pela janela, que a porta não abria. Entendeu? Ali, saindo de Salvador. Saindo de Salvador. Você vai entender porque que eu tô dizendo isso. Falando de reivindicar. E falando daquele culto que eu tava sentado, e o cidadão abriu a minha cabeça pra entender que eu tinha direito à herança. Mas antes da herança, olha como eu vivia. Você não sabe da maior, ainda botei uma placa bem grande no fundo, uma propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva, era exclusiva de Jesus. Não é, fica aí. Aí eu vou descendo assim, pra pregar ali em Candeias. Saindo de Salvador, tem um lugarzinho chamado Simões Filho. O guarda mandou parar. Oi, Jesus. Tô saindo que eu tô dizendo. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Deixa prender não, Jesus. Deixa não. Deixa não. Jesus. No mínimo, Jesus tava de lá. Que prenda! Você me mete vergonha. O guarda fez assim. Meu amigo. Desliga aí. Desliga aí. Eu digo, ô, Jesus. Eu vim aqui embaixo, ó. Dois fiozinhos, ó. Pode aí. O guarda fez. O senhor documenta o documento do carro, por favor. O senhor guarda, eu sou crente. Eu disse, meu amigo, você não entendeu. Tô perguntando se você é crente, macumbeiro, filho do satanás. Eu quero documento do carro e o seu documento. Eu sou crente, eu não posso mentir. Eu não tenho documento nem o carro. Eu tenho habilitação. Eu não tenho habilitação. Eu tenho carteira de identidade. Eu tenho agora habilitação. Eu não vou mentir pro senhor. Eu não vou mentir. Não, eu sou crente. Eu não vou mentir. Eu não tenho. Tô tirando. O guarda olhou pra mim e falou assim. Tá brincando. Tô não, senhor. Desça do carro aí, senhor guarda. Me deixa aqui. Ele, desça. Desça do carro. Eu de terno. Todo intertelado. Uma gravatinha assim. Língua de vaca. Sério. Uma pobreza, Jesus. Cabelo partido do lado com bilantina. Prébito da igreja. Crente. Guarda, desça aí. Faça favor. Digo, senhor guarda. Me deixa aqui, meu amigo. Não brinque comigo. Densa. Digo, pra que pegar a arma, senhor guarda? Eu sou crente. Desça! Eu disse, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu subi no banco. Botei a cabeça pro lado de fora, senhor. Fui descendo. Segurei no teto. Desci de costas. Quando eu desci, procurei o guarda. O guarda tava sentado no meio fio, batendo o cap no chão. Ô, Deus. Que miséria é essa, Deus? Você vai entender porque eu tô te contando tudo isso. Você vai entender porque eu tô lhe dizendo isso. Aí ele levantou rindo, rindo. Meu amigo, eu nunca vi uma cena dessa, não. Olha que eu sou guarda rodoviário há quase 15 anos. Eu não guardo rodoviário federal. Eu nunca vi um negócio desse, não, meu amigo. Ai, nunca vi, não. Nunca vi, não. Abre o fundo aí. Eu fui abrir o carro. Um arame que guardava, assim, a mala. Quando abriu, assim. É isso aí, rapaz. Na época das fitinhas, lembra? Fita cassete. Eu vendi aquilo, umas apostilas que soltava tinta na mão dos outros. O que é isso aqui? É uma apostilazinha que eu vendo. Eu sou crente. E essas fitas de xerox, preto e branco, de bigode. A coisa mais linda. Esse aqui, tava lá escrito, PB, que é presbítero. Abílio Santana. Eu falei, peraí. Abílio Santana eu conheço. Mas eu tenho, eu tenho uma fita desse Abílio Santana. Eu sou crente. Eu falei, ô, meu irmão, eu também. Rapaz, senhor, meu irmão. Eu falei, você é Abílio, eu sou eu. Eu sou Abílio Santana. Eu tô indo pregar aqui em Candês. Eu falei, mas meu irmão. Rapaz, eu tenho algumas fitas suas, rapaz. Aquela, o crente e a águia. Eu falei, tem até uma mais nova aqui. Leve ela. O senhor. Ele, rapaz, eu sou seu fã, rapaz. Mas eu sabia que você... Ô, meu irmão, pede um carro a Jesus. Eu digo, ele já me deu. Eu disse, ô, meu irmão. Deus tem coisa melhor pra você, rapaz. Eu disse, rapaz, então faz o seguinte. Aquilo lá inspetou. Se ele te vê, ele prende. Entra no carro aí, como que não quer nada. E vai embora. Eu entrei no carro. Eu, Jesus, como é que sai agora? Falei, ô, meu irmão. Eu não vou mentir. Não é querendo abusar, não. Vai pro Rãozinho aí, filho. Vai pro Rãozinho. Tudo isso. Eu trouxe isso aí pra você ter noção. Pra você ter noção. E num culto lá no bairro da Liberdade, na Avenida Lima e Silva, um pregador norte-americano. Judeu. Judeu de fato. Prepúrcio cortado. Sabe, pastor. Ele pregando, 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 pregando. Minha cabeça foi rachada assim. E entrou. Você tá vivendo o que tá, porque você quer. Você vive o que vives porque tu queres. Deus sabe do que você precisa, mas ele não te dá, porque ele respeita o teu livre. Arbítrio. E foi pregando. Isso é pra mim. Isso é pra mim. Você fica passando prova, comendo bife da granja, amarelo e branco. Ô, vou dizer que sou eu. Aquilo não é carro. Aquilo não é carro. É o meu, é o meu. Ainda põe no fundo. Quando ele disse isso, eu digo, ah, é, é, não. Ainda põe no fundo a placa. Eu digo, não complete, Jesus. Não complete. E eu entendi o que é que ele estava dizendo. Que era a palavra profética. Que Deus queria mudar a minha história, mas estava esperando uma atitude minha. Como essas cinco moças. Se elas não vão lá. E não reivindica. O que era seu, já era. Quando eu entendi o texto, eu entendi a mensagem. Eu cheguei em casa, eu digo, ok. Tenho direito a herança, não é? Veja comigo. Eu digo, Jesus. Não leve a mal, não. O Senhor me registrou porque o Senhor quis. O Senhor pegou isso que não valia nada e colocou no meio dos seus filhos, ainda colocou no livro da vida. Registrou porque quis. Eu tenho direito a herança e venha logo com a minha herança. Eu quero a minha herança. Era só isso que Deus estava esperando de mim. E deste dia para cá, a majestade eterna é testemunho ocular. Que a minha vida começou a desenrolar. Numa velocidade inefável. Eu não estou entendendo, pastor. Você vai entender agora. Eu venho de Salvador, Bahia. Na fúria de uma leão a parida. E na fossa de um toro selvagem. Não somente para te dizer. Queira Satanás ou não. A minha, a sua, a nossa vida. Vai mudar a partir de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei. Eu sei.